Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Vamos fazer uma meditação hoje que vale para o dia a dia da nossa vida. Retirado do Breviário da Confiança de Monsenhor Ascânio Brandão, reflitamos sobre o martírio de alfinetadas. As contrariedades e pequenos aborrecimentos de cada dia constituem o que Santa Teresinha chamava martírio de alfinetadas. Custa mais às vezes do que os grandes golpes. Ah, mas são tão preciosas essas pequeninas cruzes. Nem sempre teremos ocasião de sofrer grandes provações e o martírio. Mas teremos, todos os dias, a cada momento, os pequenos sacrifícios. Constantemente renovados, estes nos fornecerão cotidianamente muitas ocasiões para a prática das mais raras e sólidas virtudes, tais como a caridade, a paciência, a doçura, a humildade de coração, a benignidade, a renúncia ao nosso humor, etc. E essas pequenas virtudes cotidianas, praticadas fielmente, nos farão uma rica messe de graças e de méritos para a eternidade. É por esse meio, diz Padre Calçade, que melhor do que por todas as práticas e todos os outros meios, podemos obter o grande dom da oração interior, a paz do coração, o recolhimento, a presença contínua de Deus e seu puro e perfeito amor. Só essa cruz carregada pacientemente nos dará uma infinidade de graças e nos servirá mais eficazmente do que as provações mais dolorosas para nos levar à união com Deus e nos desapegar de nós mesmos. Muitas e pequeninas cruzes e provações suportadas pacientemente a todo momento constituem tão precioso tesouro para o céu. Custa sofrê-las, é verdade, mas como são pequeninas, passam logo. Quanto mais ocultas, tanto mais preciosas. Terá a glória do martírio quem aproveitar esse martírio de alfinetadas. Meu irmão e minha irmã, medite sobre esses ensinamentos e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.